Música Graças a Deus, hein? A tela 87 quilos Corne Vermelho Representando a Academia FM Tank Barra CD Luiz Chin Wesley Gibson Chega de Muay Thai, pelo amor de Deus Não precisa falar, amigo E o seu adversário Tupu Eliasso Representando a Academia Alemão Vai Titi Quarta décima terceira luta da noite Olha o tamanho da vareta de cutucar estrela Bora lá, senhoras e senhores Tem um aí que tem o apelido de Dalsinha Não preciso nem falar quem é, né? Pelo amor de Deus E o Wesley Gibson O cara é uma vareta de cutucar estrela, meu irmão Olha o tamanho do gigante Tenta ajoelhar dali o Wesley O alemãozinho fica alemãozinhozinho perto dele, né? Alemãozinhozinho É, a estratégia tem que ser essa mesmo Tem que chutar baixo Tem que aplicar vários low kicks ali agora O Wesley Gibson Fechou Vem o Dalsinha Tenta um chute baixo Outro low kick Vai tentando manter a distância do seu adversário E com o Jebs Deixa fechado Rapaz Que luta vai ser essa, hein? Jeb direto Dalsinha Tenta uma ajoelhada Ele levanta o joelho O joelho dele vai lá no queixo já do Do Wesley, rapaz É impressionante Troca de joelhadas Troca de joelhadas Joelhadas Chega alemãozinho Pra separar Bom chute do Gibson Outro bom chute O Dalsinha Tenta uns cruzados Conseguiu colocar o joelho ali no Wesley Esquerda, direita Tenta uma combinação com os joelhos agora Recebe também o contra-golpe na linha de cintura O Dalsinha Fim de primeiro round Daqui a pouco a gente vem com o segundo pra você Bora lá Mais um round Dalsinha chuta a cabeça Tenta uma combinação ali pra cima do Wesley O Wesley chuta abaixo Boa ajoelhada do Wesley O Wesley ali tem uma desvantagem enorme ali na altura, né? O Dalsinha é um cara que, meu, passa do octógrafo Ixi Que bicudo, hein? Os golpes mais fortes e mais contundentes também tem sido do Wesley, né? Ganha o Dalsinha Ó, dois bons chutes Tenta bater por cima agora também o Gibson Fecha ali no clinch O Dalsinha Vai tentar puxar a ajoelhada, hein? Chega ali o alemãozinho Interrompe a luta e coloca no centro do octógono Tenta um chute alto de novo Bloqueado ali pelo Gibson Hum, minha nossa Rapaz Ele fez uma linda combinação ali Agora o Gibson batendo embaixo e em cima Ele baixou a guarda ali do Dalsinha Que se entra aquela mão direita, meu amigo Sei não, hein? Separa ali agora Hum, tentou entrar com direto agora o Dalsinha Sem GBA Acabou ficando ali na guarda do Gibson Chegou o alemãozinho Separa de novo E vambora O Gibson defende aquele chute Defende os cruzados Tem que arriscar uma outra combinação Ele vai por baixo Vai por cima agora Recebe uma ajoelhada agora do Dalsinha O Dalsinha está sendo clinchado agora Nesse tamanho todo dele Vai acabar E está aí Fim de segundo round Daqui a pouco tem o terceiro e decisivo Atrás Atrás Terceiro e decisivo Vem o Dalsinha Nossa, bom contra-golpe agora do Gibson Entrando alguns golpes ali Limpos ali na cabeça do Dalsinha Calma, calma, calma Olha o Gibson Ele caiu Você não agride não Vem caminhando para cima Caminhando para dentro agora Fechadinho Fecha ali no clinch O Dalsinha Tentou duas ajoelhadas Tem que intervir de novo aí o alemãozinho Consegue manter um pouco a distância ali do seu adversário Dalsinha Com aplicação de Jebs ali Ajoelhada do Dalsinha Responde o Gibson Outra ajoelhada O alemãozinho separa e pede para que o Dalsinha levante a cabeça Chute baixo Trocando golpes Os dois atletas bem cansados agora né Finalzinho Vamos chegando aí nos 10 segundos finais Atenção Vamos lá 10 segundos para acabar o combate Tenta a Gibson entrar aí com o overhand de direita O famoso mata-cobra Mas não dá tempo para mais nada Fim de luta, fim de round Daqui a pouquinho Teremos o resultado oficial do vencedor deste combate Segura aí Já já a gente volta Já já a gente volta Já já a gente volta O negócio aqui na a decisão dividida do corner vermelho, Wesley Pipson. E aí